É a letra mais difícil que existe na música Vocês vão ter uma dificuldade de cantar essa música terrível Assim Vai, vou-te fazer mexer, curtir e enlouquecer Vou-te desafiar por isso Vai e liga a aplicação ao som desta canção Que já ficou viral Ela é a linha TikTok, ela é o rei TikTok Tá na moda, tô na onda sem parar Ela é a linha TikTok, ela é o rei TikTok Tá no grupo todo mundo sem parar Joga o braço em cima, agita-te alegria Agora tô em modo gravação Joga o braço em cima, sobe com texia E desce na batida até ao chão Joga o braço em cima, agita-te alegria Agora tô em modo gravação Joga o braço em cima, sobe com texia E desce na batida até ao chão Vai, 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 vai Vou-te fazer mexer, curtir e enlouquecer Vou-te desafiar, por isso vai E liga a aplicação ao som desta canção Que já ficou viral Ele é rainha TikTok, ele é o rainha TikTok Tá na moda, tô na onda sem parar Ele é rainha TikTok, ele é o rainha TikTok Tá no xixando todo mundo sem parar Joga o braço em cima, agita da alegria Agora tô em modo gravação Joga o braço em cima, eu sou de contagia E desce na batida até ao chão Joga o braço em cima, agita da alegria Agora tô em modo gravação Joga o braço em cima, eu sou de contagia E desce na batida até ao chão Isto é X, 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 X Vamos! X a 13 Joga o braço em cima Agida de alegria Agora tu em monogramação Joga o braço em cima O sol me contagia E desce na batida até ao chão Joga o braço em cima, agita da alegria Agora estou em modo gravação Joga o braço em cima, eu sou de contagia E desce na batida até ao chão Joga o braço em cima